Olá, meus amigos, em mais uma semana, em mais um dia, do que? Do Espaço Mangolé Nakamans TV. Hoje, a nossa convidada da semana vem de Angola, artista e compositora Nazarina Smedo. Você que está em casa é o convidado número um. Por isso, vamos aqui sentar à volta do Espaço Mangolé e conversarmos com a nossa convidada. Teremos também o nosso momento musical e, claro, o topo de todos os topos na nossa estação. Mas antes disso, já sabe o que precisa fazer? Sim! Consulta nossas páginas redes sociais e também na web, porque tudo de bom mora lá. Vamos à conversa com a nossa convidada da semana no Espaço Mangolé, que é o meu espaço, o seu espaço, o nosso espaço, Nakamans TV. Vamos a isto! Ora, viva, meus amigos! Sejam bem-vindos ao Espaço Mangolé Nakamans TV. Nazarina Smedo, ela é a nossa convidada da semana. Vamos descobrir quem é esta cantora e compositora que vem de Angola e está aqui conosco no Espaço Mangolé Nakamans TV. Você que está em casa, venha, venha, venha. E vamos sentar à roda e bater um papo com Nazarina Smedo. Nazarina Smedo, bem-vinda ao Canadá, a Nakamans TV, o programa Espaço Mangolé. Olá! 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 É um prazer grande e ofício poder estar aqui neste espaço, neste programa Mangolé. Uma vez que sou angolana de género, também sou mangalé. É um prazer muito grande estar aqui hoje a falar para vocês. É muito difícil. É muito difícil falar com a Nazarina, sempre ocupada. É verdade. Um bocadinho, um bocadinho. Pronto, tem uma dinâmica um pouco corrida, mas nada que seja impossível. Cantora e compositora de grande sucesso, 25 anos de carreira, 25 anos de estrada. Como é que é essa história? Como é que é a Nazarina Smedo como artista? Olha, como tu disseste e disseste muito bem, já lá se foram 25 anos. Eu acho que 25 anos culminaram de muito trabalho, de muita determinação, muita disciplina, de altos, de baixos. Como tudo na vida, a vida não é feita num único nível, é feita de vários níveis. Mas, sobretudo, o que conta é o aprendizado, não é? O aprendizado que a pessoa adquiriu ao longo desses anos todos. E que faz de mim a artista que sou hoje, não é? Tem valido a pena? Ou valeu a pena essa caminhada? Com certeza. Eu acho que tudo o que nós fazemos na vida, vale sempre a pena. Eu costumo dizer muitas vezes, porque também dou algumas formações, e eu digo nos formados, porque todo e qualquer investimento tem sempre o retorno. O retorno poderá não ser financeiro, mas teremos sempre o retorno. Sempre. Então, vale a pena sempre fazermos, sobretudo, aquilo quando nós gostamos. Uma coisa que eu gosto, uma coisa que é a minha vida, independente de fazer outras coisas, a arte é a minha vida. Então, vale sempre a pena, valeu a pena. Eu acho que, enquanto tiverem vida, vai valer sempre a pena, não é? Um dos retornos que eu posso considerar foi a sua nomeação no Angola Music Award com a música Não Perdoa, como a Kizomba do Ano. Como é que recebeu essa notícia 25 anos depois, ter a, acredito que seja a primeira nomeação, como é que foi acordar e estar com a família, o produtor, a equipa toda e dizer, olha, vai concorrer com pesos pesados a músicas angolanas ou com a Kizomba do Ano? Como é que foi? Eu fui informada pela minha produtora, a minha produtora ligou muito, e disse, olha, tu sabias que tu foste nomeada? E eu, nomeada? E eu, nomeada? E eu disse, não, óbvio. E eu, Kizomba, disse, sério? Isso é sério? Aquelas coisas que, se calhar, de tanto esperar, tanto ansiagem, não fazia parte dos meus planos. Ficou-me desistir e mentir. E agora que eu tô, fico totalmente distraída, lá vem a nomeação, ó, caiu quando? Caiu, sem sobra de dúvida, caiu bem. E tamo a cair muito bem, porque estamos num ano muito turbulento. Eu acho que universalmente estamos a passar por um período conturbado e difícil. E uma novidade dessas vem, vem alegrar, sem sobra de dúvida, aquilo que é a minha vida, a minha carreira, é por aí. Mas parabéns pelo sucesso, pela nomeação. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. É fruto de... Eu vejo essa nomeação como fruto de bastante tempo de trabalho, de edificação, de persistência. Porque não basta somente fazermos, é importante que sejamos persistentes naquilo que nós fazemos. E saber sempre o que queremos. Mais cedo ou mais claro, os resultados vêm sempre. Olha, tem cinco anos de pose, hein? E esse título, não perdoa. Eu tive a chance de ver o vídeo e não perdoa. Por que não perdoa? Tem perdoado muito? Se tu já ouviste o tema não perdoa, é uma música bem picante, uma música bem caliente. Que diz que ela descobriu que o homem com quem ela andava não era o homem dela. Que afinal de contas o rapaz era aquilo que parece. E ela simplesmente me pertenceu a pessoa que ela fez. Ela descobriu que a pessoa que ela tinha não era exatamente aquilo que ela pensava. A solução foi dando troca. Mas poderia ter perdoado. Como diz o título na música, não perdoa, mas poderia ter perdoado. Quem diz que não perdoa são as minhas amigas que dizem para não perdoar. As minhas amigas. As minhas amigas são muito princípios. Isso também é verdade. Isso também é verdade. Mas é uma idade. Olha, tive a chance de ler uma das suas entrevistas na qual foi dito ou disseste que os meus fãs são a minha maior fonte de inspiração. Por que os seus fãs são a sua maior fonte de inspiração? Porque eu acredito que se fosse por mim, pelo amor à arte, se calhar já teria desistido. Mas quando tu fazes um compromisso, um voto com o teu público, tu não tens como. Já não sou simplesmente eu, mas preciso concorrer-se com pessoas que aprenderam a gostar do teu trabalho, aprenderam a gostar do artista e dizer a essas pessoas, acabamos por nos dividir a nós mesmos e tal. É a minha maior fonte de inspiração por terem aí do outro lado, despertarem sempre para qualquer novidade, qualquer notícia. Então, não há como dizer que a gente não sou a minha fonte de inspiração, não, sim, senhora. Sobretudo pela dedicação. Eu acho que enquanto artista, eu tenho sido muito acarinhada ao longo destes 25 anos, porque eu apanho várias gerações. Apanho uma geração antiga e a nova. Então, não tem como. Apanho uma geração antiga e a nova.